Hoje é dia de Santa Terezinha do Menino Jesus, uma feirinha bondosa, caridosa, que sofreu demais e tão jovem, alcançou o céu. A doçura da vida dela, em meio a tantos sofrimentos, a fez diferente. Que nos espelhemos em Santa Terezinha pedindo graças, conta-se que no dia de Santa Terezinha as pessoas ganham rosas como bênçãos. Claro, tudo isso faz parte do romantismo e do amor e da doçura dessa nobre serva de Deus. Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.